Saudações a todos os organizadores e participantes desse segundo Seminário Internacional de Teologia que leva por título a renovação eclesial em clave estenodal e ministerial. Sou o Monsenhor Luiz Marim de São Martim, subsecretário da Secretaria Geral do Sino dos Bispos e é para mim uma verdadeira satisfação estar com vocês, acompanhando-los nesses momentos de reflexão, análise e profundização de um tema tão importante para a vida e a missão da igreja. Sinado, como sabem, significa caminhar juntos, fazer caminho juntos e fazer referência à essência mesmo da igreja. A igreja é sinodal em si mesma. Faz caminho em unidade, unidade dos cristãos entre nós, em Cristo cabeça. O processo sinodal que temos iniciado é um bom momento para reflexionar sobre a nossa identidade como cristãos, sobretudo que a igreja é em si mesma e, portanto, é uma oportunidade para refletir sobre o ministério ordenado. É uma oportunidade de renovação, uma oportunidade de aprofundar na coerência e em nossa identidade como ministros ordenados. Eu propunho a todos refletir sobre dois aspectos especiais que devem estar presentes na intérpreta formativa, nos seminários e centros de estudos e que nos devem acompanhar durante toda a nossa vida. O primeiro, a identificação com Cristo. Não atuamos por nós mesmos. Não somos nós os que as fazemos. Não é uma profissão. Não é um ato administrativo. É um serviço à igreja, um ministério. Atuamos em pessoa de Cristo. Há um Cristo que conhecemos, com quem nos relacionamos, com quem nos identificamos. Então, esse é o primeiro aspecto. Crescer na identificação e no conhecimento de Cristo ressuscitado. Um conhecimento experiencial. Não o que dizem os livros. Não só o que dizem os livros. É um conhecimento da experiência contínua, pessoal, diária. O segundo elemento é o serviço à igreja. Ministro significa servidor. Somos servidores da comunidade eclesial. Portanto, o ministério ordenado não é um título que colocamos na parede e que nos capacita para nós. É um serviço de amor. Portanto, o ministro ordenado deve servir sempre. Ao povo de Deus sempre. Não quando eu quero. Por algumas horas, naquele quando eu quero. Sempre. Segundo, totalmente. Com tudo o que somos. Com tudo o que somos. É da vida, generosamente. E terceiro, o povo de Deus tem direito a que eu sirva. Devo exercer o ministério. Devo exercê-lo. Porque o povo de Deus tem direito. Sou Cristo no meio do mundo. Sou o caos de Cristo. Bem, esse aspecto está centralizado de Cristo. Nesse serviço ao povo de Deus. Isso nos leva a superar vários problemas, vários obstáculos que se apresentam no horizonte do ministério ordenado. O primeiro é o clericalismo. Essa falsa concepção de igreja desde a pirâmide. Onde o clero está no alto. Como poder, é como uma casta, como uma elite. Nós somos a igreja. O demais, não. Somos nós. Nós sabemos tudo, fazemos tudo, decidimos tudo. E somente nós temos responsabilidade. Isso é um absurdo. Isso é um erro grande. Um erro grande. Somos parte do povo de Deus também. Estamos com o povo de Deus. Servimos ao povo de Deus. Acompanhamos ao povo de Deus. Devemos nos deixar acompanhar pelo povo de Deus. Não se trata, evidentemente, de laicizar o clero. Nem de clericalizar os laicos. Cada um segundo sua missão, segundo seu carismo. Segundo a sua função. Isso sim. O leigo tem responsabilidade de participação e nos ensina também. Desde sua realidade como cristão. Tudo parte do batismo. O batismo se incorpora a Cristo. Nos faz corresponsáveis. Caminhamos juntos. Contribuímos juntos. Ao conjunto eclesial. Nosso carisma. Nossa função. E o ministro ordenado como ministro ordenado. O bispo deve ser bispo. Não pode aplicar de sua função. Presbítero, presbítero. E o leigo, leigo. Não somos nós os que ortogamos os leigos. Sua representatividade. Não. Não temos desde o bautismo. Bem, isso temos que estar muito presente. O outro problema também é o egoísmo. Fazer razão. Decimos antes. Caminhamos juntos. Nós nos separamos. Não estamos separados, ministros ordenados. Estamos com o povo. Unidos a Cristo cabeça. E sempre é respeitando a variedade. Unidade pluriforme. Respeitando a variedade. O problema nessa época é intolerância. E pensamos que todos têm que ser como nós. Pensar como nós. E fazer como nós dizemos. Tem muitos caminhos para seguir a Cristo. Desde a dedicação de Cristo. E cada um servindo desde o próprio carisma. Desde a identificação com Cristo. Desde a missão evangelizadora. Que nos une a todos. Eu posso comentar sobre o ministério ordenado. Simplesmente, a parte do que eu já tenho dito, que eu espero que todos os ministros ordenados, entendendo o nosso mistério assim, vivemos, primeiro, com enorme generosidade. Com enorme generosidade. Com disponibilidade total. Com disponibilidade total. Segundo, com valentia. Isso nos leva à criatividade. Isso nos leva a assumir as mudanças. Às vezes, devemos mudar. Não mudar a essência. Mas sim os modos. Sim as formas. E, às vezes, temos deixado de levar pela rotina. Pelos costumes. Temos opacado a força e a grandeza do ministério. Do serviço ao povo de Deus. Bem. É um momento. Com generosidade. É o que também... E também com humildade. Sabemos que não somos nós. E não temos méritos. Não é porque somos bons, muito santos ou muito sábios. O Senhor utiliza instrumentos frágeis e pecadores. Isso deve levar a uma grande humildade. Valentia. Generosidade e humildade. E, quarto, que une todos. Muito amor. Com muito amor. Somente desde o amor somos capazes de dar a vida. Somos capazes de insertar a Cristo no meio do mundo. E é o Deus com nós. É o amor encarnado. Enorme amor. É a única chave para o nosso serviço. E para o nosso ministério. O processo sinal nos oferece a oportunidade de ouro, de renovação e de esperança. Pedimos juntos ao Espírito Santo que nos... Nos incha com sua força para poder viver esse kairós, esse tempo de Deus. E viver com entusiasmo. Com enorme entusiasmo. Com generosidade. Com generosidade. Unidos entre nós. Unidos aos demais cristãos. E a atitude discuta. Na atitude de abertura. E sempre com esse enorme dinamismo. Caminhamos. Caminhamos. E não estamos estáticos. Caminhamos. Avançamos. Vamos adiante. Queridos amigos. Que o Senhor nos abençoe a todos. E nos acompanhe no caminho que temos iniciado. Muito obrigada. O Senhor nos abençoe a todos. O Senhor nos abençoe a todos. O Senhor nos abençoe a todos. O Senhor nos abençoe a todos.